Ô seu motorista, passinha atrás, por favor, eu vou deixar ela lá brigar. Ô seu motorista, late. Dá pra não passar ali perto da casa do primo Lesbão ou não? Eu vou deixar ela lá brigar. Aonde quer descer? Não, vai cuidando, tá lá direito ali, quando tiver um pé de sagu na frente. Passinha mais atrás, por favor, eu vou deixar ela brigar. O senhor tá feliz hoje, né? Eu vou pro hangar 28 na noite sertaneja. Ô seu motorista, o que é que eu vou falar pra o senhor travar na casa do primo lá? Falaram o que quiseram. Eu vou deixar ela brigar. Vem aí a noite sertaneja de fevereiro. Falaram o que quiseram. Nesta sexta no hangar 28. Pai, que é guri? Não achou o tiquete do outro? Por quê? Não achou o tiquete no azul e no alto? É, é. Ah, tá faltando duas cores. Ô Rubeli, dá pra botar no lixo esse patrozinho verde que tá na sua casa brigurinha? Não, 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 esse tico faz cerveja no hangar 28. Passou o carnaval e a grana ficou curta? O hangar 28 pensou nisso e valoriza os seus passaginos à noite. Durante a semana, você passa por momentos indesejáveis. No trabalho. Licanor? Sim, Chave Supremo. Você vai fazer o cerão hoje. No banheiro. Ah, não tem papel. Na cama. Vamos lá, vamos lá. Vira de lado. No amor. Acho que eu engoli teu chicrete. No entanto, há bons momentos que você não pode perder. Vim semana de novo. E eles estão no hangar 28. A maior força do sangue. Pela primeira vez no hangar 28. Numa dessas tardes quentes de Santa Cruz, Nicanor trabalha de garçom durante uma convenção de cientistas físicos. Dá licença, o senhor pediu um uísque no bilho? Não, por favor, traga-me um Johnny Walker. Esse Johnny aí eu não conheço, não. Que saúde, hein, doutor. Digo que todo mundo conhece a força motriz. Querem ver? Oi, garçom. Que susto, doutor. Fale-me sobre a força motriz. Não é força motriz, é banda motriz. Vai estar no parque do hangar 28. Vem aí mais uma geração arrasta-pé. Entendeu bem, né, vô? O quê? Oi, eu fico aqui embaixo da janela dela. Vou declarar uma declaração de amor, tá? Você fica escondido e conforme que eu vou dizendo, o senhor larga os efeitos que a gente combinou, tá, vô? O quê? Ah, sim, tá. Vamos lá. Oh, socorro! Não, vô, isso é o nome dela. Cada vez que penso em você, meu coração grita de emoção. O cupido frechou meu coração. E sempre que chego em frente ao portão da sua casa, eu digo... Sai pra lá, bicho feio. Sai pra lá, bicho feio. Não, vô, fica quieto aí. Eu digo que sinto uma emoção dentro de mim, que não consigo segurar. Ovô! Ovo, não falou de botar ovo. Nesta sexta-feira, o palco do hangar 28 apresenta... Banda Solamar de Veneno...